Beleza, perdi só os escravos ali. Eu não sirvo nenhum mestre. Pega um desse aqui então. Melhor a guarnição, guarnição, guarnição... Então se esse item aqui... Quem me lembra, esse item já apareceu como magia, mas ele não apareceu lá. Está estranho... Sei lá... Aqui não alcança ainda né, então vem até aqui. Os orcos já estão aqui fazendo uma visita. Embora eles não estão em guerra. Pinga da braba, o reforço que a unidade tem ali. Pinga da braba. Muito bom, pode tirar esse negócio aqui. Achei esquecido de demolir. Pode demolir daqui, que já tem aqui o level 3. Aqui pode deixar. Altair... Não, aqui é o Turk Turk. Vem para a cabra Zandri. Por hoje comanda o Saladino. Agora sem Altair, vamos vim aqui para ver o que tem dentro dessa ruína. Provavelmente são os trolos. Sua comida é uma doce... Suaša é uma doce... Não, não é tão bom Esse aqui é interessante Mais um negócio que deixa eu invocar Um Efrit Se é que esteja funcionando Espada do Deus Vingativo Se você não estiver lutando Corpo a corpo, ela vai causar dano em você Se você estiver lutando Corpo a corpo, ela recura a sua vida Interessante Achei um item interessante Espada que te obriga a ficar melee A pena que é 15 mil Não tem ainda, só no próximo turno O demônio vai chorar assim, tá por quanto? Eu acho que tá 80 Deixa eu ver aqui no meu celular Quanto passa o turno Se é que eu vou conseguir olhar Tratado de paz Repans tá louca Tô chutando todos os bretonianos Acho que vou fazer paz, meu filho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O ar está meio relutante de carregar Mas se conseguir ver eu falo Praticamente a gente recuperou o exército aí, só o Magos que está machucado Daria para vir para o Pixumacu primeiro aqui, mas vamos nesse aqui primeiro mesmo O voado pequeno Se a gente vir até aqui a gente alcança no próximo turno eu acho Vamos direto, não é só o Magos que está machucado mesmo Assim dá nem tempo dele reagir Então eu quero fazer aquela espada ali, porque eu achei ela bacana Espada do Deus Vingativo Essa arma famosa foi usada por Abacu o Poderoso A sua luxúria para batalha era tal que ele tinha que sobrepujar a sua espada Depois de matar cada inimigo que ficava contra ele naquele dia fiel Ok Vamos colocar essa espada Para o Saladino Saladino Você vai estar sempre tendo que brigar em corpo a corpo Se você brigar em corpo a corpo você sobrevive Vamos ver Firos põe em guarnição Firos tem marco? O grande tumba de Mula Aklan Vou tirar esse negócio aqui Aqui Pode pôr sal Você Vamos atacar a Repance Vamos atacar a Repance Beleza Vamos pegar a última cidade da Repance Essa aqui tem ouro Vamos ficar um pouquinho mais ricos Que eu não lembro de cabeça Vou tentar pegar mais ricos de magia aqui Veio zero Beleza Meus elefantinhos aqui Escorpiões Ogros Ogros Opa Eu achei que ele ficava com uma montaria de barco É tipo um recipiente de um gênio Ok Legal A gente tem unidade de miragem Se temos unidade de miragem Vocês já sabem qual que vai ser a estratégia dessa batalha aqui Confundir a mente do inimigo Que ele nem sabe o que está acontecendo Só que eu não tenho vento de magia Como eu vou confundir a mente do inimigo assim Lá vem o famoso cavalo da Verge ainda Minha paciência Tempo Tinha Eita Obrigado Fica Fica Olha lá, escorpiões, não atacam o portão, vocês vão bugar Deixa com os profissionais Vamos sair daqui, cavalaria, aparece a tomatinha daquela torre ali do outro lado 58 O diabo, põe a escada ai gente Para o Emperor Vou botar uma ilusão ali no meio para confundir eles 20 de novo não consegui invocar uma unidade ilusória aqui no Cavaleiro Verde e deixou ele com ela Muito bom o chapéuzinho desses ogres aqui Estão preparados! Estamos prontos! Vou atirar o pé lá no fundo Pegue um lance O Pansy está brigando com o meu elefante, ele é anti grande, não vou deixar não Já era para você Pansy O Paladino vai desafiar meu general aqui O Paladino vai desafiar meu general aqui Só deixa ele com a ilusão e vaza Olha o tiro, olha o tiro calculado sem mirar Pou! Sem mirar, sem mirar Só joguei Errei Vamos de tempestade aqui Vamos de tempestade aqui Rápido, boa Já está! Correu para a Muralha também Realmente conquistei as duas torres aqui e a gente já parou de sofrer o ataque delas. Como assim For the Empire se é árabe? É porque não tem dublagem de mod, né? Essa aí é uma coisa que tá linda com a passagem dos caras. Vou pegar a Void de algum lugar. Ou o Império da Arábia, exatamente. Vou dar um abraço coletivo aqui na Repance, todas minhas ilusões. Que ela tá carente. Vamos dar mais uma ilusão pra ela, vai. Tá carente ainda aí, Repance. Invocar um Espees no deserto? O que eu não usei isso antes? Achei que era do skill. Vamos lá amiguinhos, tudo bem? Desculpa! Tá favorita! Eu acho que a Repunsa quer mais ilusão, gente. Acho que a Repunsa quer mais ilusão, gente. Acho que ela desistiu agora. Talvez seja muita gente de ilusão para ela cuidar. E a Torre da Dama cai no centro da cidade. Ok, vamos fazer a Jihad aqui. Caçador de Recompensas. O solitário caçador de recompensas vai aonde as grosseiras tropas militares não conseguem ir. Fim de um errante. A purificadora abençoada de Bretonha foi derrotada pelas hordas de mortos-vivos que ousaram infestar os ermos. Levantou o Repunsa de Leonese. Crescimento mais 5. As unidades ganham o dobro de experiência em lutar contra a Bretonha. Taxa de pesquisa mais 5%. Bravo. Esse outro aqui eu já tinha lido tudo. Coloca... Esse aqui. Tira esse. Pode colocar aqui... Força da arma. Essa cidade que eu me lembro era para ter ouro. Porque não tem ouro. Tem 3 marcos aqui. Portal do Crepúsculo. Que deixa a gente recrutar no Idades do Caos. Porque a Arábia tem sim ligações com o Caos. O que é bem legal. Dá para fazer um exército bacana com isso. Jardins de Bel Aliad. Escavação de Bel Aliad. E a cidade perdida de especiarias. Esse aqui não é muito bom não. Mas interessante. Esse aqui eu acho que ou escolho um ou escolho outro né. Não, não. Tá certo. Só que para fazer esse aqui eu preciso desse aqui level 3. E nem o da Guarnição. Então, pronto. Eu nem faço esse aqui também. Só vou fazer esse aqui. Embora a gente perca aí... Vai ganhar a corrupção do Caos no lugar né. Mas dá para fazer um exército legal. A gente precisa fazer o Grande Ezir. O que é um Grande Ezir? O que é um Grande Ezir? Ah, o dos escravos. Tá, 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 tá. Vou fazer o Marco do Caos. Porque ele é mais legal. Beleza. Aqui pode construir isso aqui. Esse exército está quase recuperado. Já pode ir para cá. A gente continuar atacando os homens lagartas aí. Meu outro Ezir deve estar se aproximando aí já também. Ah... Melhorar a estrada aqui. Vou aumentar ainda. Aqui para aumentar a taxa de pesquisa. Beleza. Já mexi todo mundo. Buster, acabei de mexer. Magos, já mexi nesse turn também. Saladino ainda não. Poder fazer um... Eles vão se matar aqui agora né. Eu vou fazer uma emboscada aqui. Eles vão desembarcar em alguma cidade aqui e a gente vai atacar eles. Aqui... Já mexi. Você já mexi também. Tá recrutando. Fazendo corrigindo pode falar. Gran Ezir. Não precisa ter traduzir. Gran Ezir também é usado no português. Talvez. Talvez. Só os dedicados. Eu, senhor. Posso ajudar? Sim. Sim. Skaven Warlord. Skaven Warlord. Ah... Um bagulho aqui. É velho... Eu não sei quantos cento de save aqui velho. Porque eu sei que o Modx deve estar bugando os senhores. Mas eu não sei como que esse aqui conseguiu aparecer. Se todo o resto está bugado. Ah... Não. O Chefe Yugum apareceu. Os trovos realmente não tem senhor então. O Borremont está aparecendo. O Dave também. Não sei. Acho que é só campanhas novas que bugou. Eu não sei o que aconteceu. O bagulho está louco. Novas campanhas para eu conseguir jogar agora com o senhor. É só se eu tirar o Modx level. E o Tarion devastou a cidade de Rex Oatio. Eu vou pegar essa espada de Kane. É muito tentador não pegar. Eita, mas no meu jogo atual... Então, esse negócio dos Exércitos. Exato. No meu jogo atual... O que está acontecendo quando o Dash Modx leve é ativo? Ele está... Está aparecendo um senhor normal. Com o nome do senhor customizado. Só que o visual está sendo um senhor genérico. Não está aparecendo os dois senhores. Um customizado e um genérico. E aí, se eu tiro o Xlave, fica normal. Testei isso em uma campanha nova. Comigo escolhendo o senhor, no caso. Você não sabe o que está fazendo Dubão. Me saqueando desta forma. Os deuses estão furiosos. Pode dar um tributo para eles. Para ficar feliz. Aqui... Pode continuar colocando aqui. Melhorar a nossa inventaria. Aqui... Liderança. Bel Aliad. Guarnição. Vamos aguardar o level 3 para pegar o nosso Belodum Marco ali. Do caos. Que eu farei algumas mudanças no deserto depois. Subiu de level. Pode colocar treinamento de novo. Para terminar de matar esta facção. Só para terminar de matar esta facção. Peguei alguma bandeira. Dkdkd. Estandardes da navalha. Perfurante. Coloca para a infantaria. Chevalier de laionese mortos. Os regimentos... Eita... Os regimentos ou ordens que portam a estandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Dando perfurante mais 5 aí. Pode colocar este aqui. Para se proteger dos ataques da distância. Este marco aqui é bom. Grande tumba de Mullah Aklan. Essa grandiosa tumba é um dos maiores orgulhos dos arabianos. O primeiro grande sultão, Mullah Aklan, permanece aqui. Sua lenda vive nos corações de todos os habitantes desta região. Ganha apenas aí 300 de renda. Produção de tempero. A gente perde relação com os elfos nobres. Não sei porquê. Mas enfim. Magos. A gente está tentando vir para Brejoburgo. Mas ele já tem guarnição. Então eu não sei porquê que ele está indo. Ele está muito louco. Santuário de Sotek. Mensageiro. Como as cidades e castelos importantes dos impé são separados por muitas milhas, os mensageiros representam um meio de comunicação indispensável. Já que não existe o Zap. Esse aqui a gente já leu também. Do Gênero. Já apareceu várias vezes esse item. Flamon. 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 Protetor da ordem. Será que eu sou um protetor da ordem? A gente pode ter relação com todo mundo aqui. Graças a esse negócio. Vamos botar aqui os céus torvantes. Tirar velocidade de defesa corpo a corpo dos inimigos do mapa. Quando a gente soltar magia. São órgãos. Eles são burros demais para conhecer o perigo. Eles não pensam no futuro. Pois é. Resumiu bem. Tem bug. Tem bug. Está aqui. Vou botar um camelo para o Altair se locomover. Agora o plano é expandir para as terras aqui do rei terrível. Vamos brincar aqui os arabianos vivos contra os arabianos mortos. Eu vou deixar o Altair de crescimento ainda. Seria o Demolido talvez. Vem cá fazer um scout para você saber onde ele está. Quer dizer que as unidades dele não são fracas. Tem alguém aqui? Não. Nascentes da eternidade. Vamos em marcha aqui para a gente sair dessa atrição. Próximo turno. A primeira parte do exército. Depois a gente vê o que a gente vai colocar. Estava pensando em fazer um exército de 20 camelos. Para deixar acompanhando o exército dos saladinos. Só pelo meme. Toda batalha que a gente for lutar a gente põe os dois. E deixa a máquina contra o golar. Só pelo meme. Qual dos meus senhores vocês acham que eu deveria substituir? Com algumas unidades caóticas. Saladino ou esse carinha aqui? O Birx. Mercado do bom isso aí? Deve ser bom mesmo. O Birx. Beleza. Pacto de Inagressão. Pô, Rei. Terrível. Isso é terrível. Não peça Pacto de Inagressão que você perde a postura. Tem alguém passando carrinho aqui nas redes da tumba. Numas foi destruída. Ok. Beleza. Meu assassino aqui, continua descendo aqui. Não estou nem por conta militar deles. Mas bem O Poço do Desespero é a mesma província Então Nossa Agora tá tudo explicado o que tá acontecendo aqui O Rei Terrível tá de aliança defensiva Com o Rei Nambar Duas facções extremamente Fortes da minha coletânea Estão de aliança Por isso que o Rei da Tumba tá sendo linchado aqui Tá aí, gostei do desafio Manda Manda, manda pra nós Beleza Ah, deixa o jogo, velho É bom que tem o desafio Dá emoção Nem vou declarar guerra nos Orcs agora Pra eu focar totalmente nas duas facções Vou tomar atenção no turno aqui Mas tudo bem, vai Você já pode pegar seu elefante Próximo level Agora a gente pode ir pro Picos Macu O Marcos não voltou Quem deve ter voltado aí Os heróis dele aí Não, só a Calara voltou Vamos lá, passar por cima deles Beleza Vou atacar esse portão aqui mesmo Marcos, dá uma segurada aqui É o primeiro que vai todo empolgado É o primeiro a se fuder Vamos praticar aqui Escorpião Espero que também é sua vez Sem empolgação Tá, primeiramente Eu quero vocês passando pra cá Já tem uns pingardeiros ali, né Invoca o gênio aqui na frente Que aí ele serve de escudo pra vocês Pode atirar no gênio Pode atirar, pode atirar Tá aqui pra isso Não aparece a setinha nem aqui Para invocar o outro gênio Tem que tirar essa poção aqui Tem que tirar essa poção Talvez eu esteja roubando um espaço Para invocar o outro gênio Formação, marcha At a velocidade Tomando posição Beleza, o fantasma está subindo aí já Para controlar as torres pra mim Fecha que o portão abriu Vou ter que esperar ele abrir de verdade Pra soltar magia Se não, não deixa Agora quebrou Agora a gente pode soltar monstruinho A gente pode jogar água A gente pode jogar raio Veio tudo Fecha que o portão abriu Fecha que o portão abriu Veja a porta Fecha que o portão abriu Eles estão esperando por nós! Agora! O que você pensou? Pegue em posição! A galera está no meio ainda! Vamos trazer a cavalaria aqui! Sobe aqui a minha infantaria e os gênios! Vamos limpar essa bagaça! Sim, eu sou tornando em volta com esses bichos aqui! Vamos lá! Sim, senhor! Vamos lá! Vamos! Acredito que porque ele tem mais uma pegada de pirata! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os caras estão prestando em briga! Vamos lá! Tempestade de raias! Tempestade de areia! Tempestade de areia! Tempestade de areia! Tempestade de areia! Entend WRAND mim! Técnica! Vamos lá! Vem cá! Ouvi ao lado de fora... Vou colocar tudo! Acabou! A facção do Marcos está quase descrevida, quase porque vai fugir um exército aqui Só tem 3 aí, próximo alvo Entendido! Agora! Show-nos o telefone! Show-nos o telefone! Fala o Felipe, boa noite! Obrigado pela presença Entendido! É aquele galera ali ó, 49 Estão estando perto! A batalha se espera! Não se liga! Não se liga! Precisa para o combate! Vou dar uma acelerada enquanto a gente persegue Bravo! Acho que está bom! Vamos ver o que era do exército de fora Ok, vamos ocupar! Sobrou um pouco do exército de fora ali ainda Especulo de Van Horseman! O pequeno espelho mágico de Van Horseman tem a habilidade de destruir o inimigo com apenas um lampejo de seu reflexo rachado Ok, ok, ok! Qual que é o item que eu estou aqui que está me dando essa poção? Tira essa poção! Está atrapalhando meu outro item Como sua GTX 970 está lidando com o game? Estou sofrendo para rodar 30 FPS no médio até no meio da campanha Cara... É que eu não sei se dá para mostrar aqui Vamos aí Ah, eu não estava fazendo algo dentro do vídeo aqui Mas assim, roda... tem o que para mim O problema que eu tenho aqui é acima de 3.000 unidades Mas fora isso eu consegui jogar tranquilamente Não sei se tem a ver com as outras peças aí também Compara com as que você tem aí Mas o 970 aguenta bem Pode botar agora chamar dente Aqui... guarnição Aqui... pode tirar essa aqui Os anões estão top 1 isolados de poder Estão varrendo velho mundo Top Como verdadeiros anões fariam Vem aqui para as nascidas da eternidade Não tem ninguém aqui Tem alguma bandeira Bandeira do grifo Bandeira do grifo Habilidade para ser bandeira do grifo e liderança mais 12 Não sei que habilidade que é essa Vou botar para uma cavalaria que fica bom isso Aqui... Tira 4 de liderança dos inimigos em volta A bandeira do grifo era o estandarte pessoal de Magnus o Devoto Um símbolo de coragem e sacrifício do Império Que possui o efeito oposto ao oscilar frente aos inimigos Bravo Coloca a sangra da terra de novo Guarnição Estão vendo um exército deles ali em Rua Lothal Mas não consigo fazer nada Ok, ok, ok Cadê meu herói? Eu já andei Eu já andei Análises Pode melhorar esse sal aqui E passemos Cê vai se matar na minha cidade agora Está sem cidade A espada de Kenny está centímetros da minha cidade A distância O único problema é que assim que a gente declara guerra nos Elfos Do Eotarion ali, né? Vai vir todos A menos que a gente declare guerra de maneira mercenária Que eu já mostrei pra vocês Tratado de paz? Não, obrigado Mas tem mortos vivos na sua facção? Não São unidades do caos E aí Liffred, beleza? E aí Vamos lá na turno de matar uma das facção Aqui O que? Kurt Helborg foi desbloqueada, por mim que não foi. Liber Tormentum, tudo acaba com um Bang. Escudo de Pitolos, descoberto pela primeira vez por saqueadores de túmulos no estreno-sul, Escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Expedição do Mestre de Caça, Didi. Vem até aqui. De quem você está gerando esse otário? Nossa! Declarar a guerra nele é trazer a maré da ordem, velho. É trazer a maré da ordem com tudo, maluco. Olha isso! É isso aí. Em algum momento a gente vai tragar essa briga aí, velho. Só aguarde. Com a espada de Kayne do meu lado, nada irá me parar. E atençãozinha bacana, hein? Eu sou um campeão. Eu sou um campeão. Pode colocar agora... O quê, o quê, o quê? Com isso aqui. Aumentar o detalhe projéte dos snipers que eu já queria colocar. Aqui não dá pra melhorar pro level 3, né? Pro meu marco. É, tem bastante bom já está coletando aí, vocês não. Então... Se quiser analisar cada um pra ver o que você quer colocar, porque tem bastante, velho. Eu mexo em muita coisa do jogo, velho. Mas eu tento melhorar o que já está bom. Tá, está vindo um exército pequeno aqui. Aparentemente o único que eles têm. E aqui, com esse aqui, a gente vai pegar essa cidade aqui de baixo, ó. Exército full snipers e catapulta. Praticamente. Xilanhuapek vai pro level 5. Sempre tem que lembrar que eu fico muito feliz que eu consigo falar Xilanhuapek sem travar a língua. Já que minha língua é presa. Então eu falarei muito Xilanhuapek. Espero que isso não seja um xingamento na língua dos lagartos. Senão eu estou fudido. Aparentemente ali... Ih, rapaz, até esqueci de você aqui, hein. Bom, aparentemente... Caraca, cadê o exército ali dos lados, velho? Aqui. O rei terrível está vindo aí, ó. Está aqui com as suas unidades... OP. Já que o rei terrível está com a aparência bugada. Está estranho esse aí. Modic Slave está bugando a aparência de alguns senhores, velho, sério. Mas era para ele estar com a aparência... Essa aparência. Quer dizer, se ele está com essa aparência, ele existe. Esse aqui está parecendo o exército duplicado. Mas está acontecendo só nessa campanha. Mas já sei o que é. Então espero que resolva depois. Enfim. Enfim. Tá, 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 tá. O que é o de-escritos tem-se? O de-escritos tem-se decidido... E o de-escritos tem-se. Aperto tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Xilapec é sua mãe, mas ok né, não é Xilapec, é Xila Rua Pec Mucilão foi destruída, aqui o rei terrível de verdade Não vou entender essa IA dos reis da tumba, os caras não gastam para montar exército e você pega eles e estão sem exército Ainda não alcanço, vamos até aqui E também vamos na cautela, para não chegar com exército destruído para brigar com um monte de esqueleto Cinco turnos do meu crescimento, magos Ué, agora a espada de Kayne saiu daqui É a espada de Kayne não está aqui Aonde está a espada de Kayne, otário? Aprende aí gente, uma dica para vocês de Warhammer aí, aos que não sabem Você tem seu inimigo aqui com 47 aliados militares, ou seja, se você declarar guerra nele neste exato momento Você vai ser convidado para entrar, obrigatoriamente na verdade, você vai entrar em guerra com todo mundo aqui A menos que algum deles se recusem Como você declara guerra em uma facção que tem 300 mil inimigos sem declarar guerra em 300 mil inimigos? Você vê quem ele está de inimigo Você vem aqui, por exemplo, Skeg, que é meu aliado Você vem aqui na diplomacia Eu me ofereço para participar de guerra contra Ivreze Que é quem ele está em guerra Ele vai aceitar, obviamente, porque ele não é besta Você chega aqui, ó E aí, ó Você está em guerra com uma facção Ao invés de estar em guerra com 10 Que ele tem aliança É assim que faz E agora E agora E agora Eltario Me dê a espada Me dê a espada imediatamente, Eltario O que você quer de mim? Tempestade de chamas Muitos anos de experiência nada A campanha da Atleia é de experiência A campanha da Atleia me mostrou isso Campanha 100% de mercenário Qualquer brecha a gente estava lá ajudando A campanha da Atleia Alcança aqui Alcança Temos visita aqui E levantar a gente se quiser brincar em campo aberto Vem que a gente está em campo aberto Vou botar aqui o monumento E cune da maldição de ferro Esse item encantado feito com uma bala de canhão Que matou a famigerada do necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra os projetos das máquinas de guerra Ok? O que você tem de mais aí? Dois crocosigores Eu tenho um monte de camelo Acho que ele consegue Tem um escorpião também, gigante Vamos dar ele Catapultas Fica aqui Aí ele está brabo Passar as pantarias na frente aqui Beleza Minha cavalaria de choque fica aqui Beleza Minha cavalaria de choque fica aqui Aqui meus snipers de cavalaria fica aqui Cavalaria arqueira aqui Escorpiões Peguem aqui Elefantinhos Aqui General aqui Vamos dar ele Os camelinhos Sniper top Supera esses Keevens Vocês tem sniper mas a gente tem sniper montado O meu gigante Esqueci de colocar ele ali Pode brigar com eles aí gigante Você aguenta mano Os geridos vindo aqui eles são bem rápidos A gente é mais Mesmo assim vocês vão ser alcançados porque eu conheço o monstro que eram muitos Aí vem eles Aí vem eles Eles passaram Vamos dar uma força ali Vocês tem que continuar andando aqui Primeiro test drive desse exército de campo aberto Deixa eu ver que essa unidade de kill não é muito boa não Idem Deixa eu ver que essa unidade de idade Apenas muito fácil Os camelos do sniper são muito melhores O que você põe? Entendido Apenas com eles Apenas com eles Esquire os senhores Apenas com ele Apenas com ele Apenas com ele Apenas com ele O que você teve eu Gigante, vim aqui ajudar Some daqui Aqui está vindo os reforços dos perfis também Um bom camelinho Deve ser um camaleãozinho O cara jogou uma antena na gente, vacila Isso não se faz O cara pegou ele também, meu sniper Triste meu Pô, vocês tem 90 de velocidade Achei que vocês eram mais rápido Estão chegando Aqui essa fantasia comeu a gente também Preciso fazer alguns ajustes Nesses exércitos Cavalaria Cavalaria O que você acha? O que você acha? Sai de perto dos caras Nunca vi vocês gostar tanto de ficar perto Enrola a magia Atira aqui snipers Entendido A ver se ainda tem munição Manda Achei nas costas Com licença Abre se ainda tem munição É Si Abre se ainda Abre se ainda Calma aí 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 Abre se ainda O dominador vai ficar no saco ali Abre se ainda Abre se ainda É Um Wreckage Conquistar o mundo não dá não mano, é muito chato, leva muito tempo e muito estresse O Troy eu quase fiz isso duas vezes né, porque eu vi que estavam as campanhas Só a Infantaria Orc pra tancar a Infantaria Lizard Man, a minha Infantaria nem apanhou Quem apanhou mesmo foi minha cavalaria Beleza, felizmente ninguém morreu por completo aqui Vamos ocupar essa bagaça Os Pilares da Constelação e mais uma província pra gente Bandeira de Guerra, Bandeira de Guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas, a prova da infinidade da guerra Põe em Guarnição Falta pouco, mais duas cidades, três cidades E aí E aí E aí E aí E aí E aí A escrava já tanca bem E aí E aí Eu vou colocar pra você Mas que eu não usei Então vou colocar essa artilharia aqui só pra dar uma variada Gosto de montar exércitos diferentes. Fora isso, acho que vai mexer todo mundo. Daqui a pouco tem que preparar um exército para ela atacar o Vords. Onde a facção do Euthalion fica. Ele vai começar a mandar exército para a gente. A gente tem que mandar exército nele antes. Olha o Euthalion aqui. O Euthalion está subindo. A gente tem que declarar guerra nele só quando tiver só o alcance da espada. Mas agora eu já fui. Exército com os 16, começa a ser uma fataleia de escravo, com 40 de armadura e o resto de snipers. 4 snipers só não fazem tanta coisa não. Opa! Vai dar uma briga boa aqui. Eu acho. O rei terrível nos chamou para o combate. E o bicho é forte. Será que esse vai ser o fim do... Brites Ardalila Ayazin? Que eu não sei como pronuncia o nome. Beleza... Vamos defender daqui. Um belo high ground. Aqui fica... Aqui. Tá lá, escorpião fica aqui, auxiliar a linha de frente Ogros, aqui também Até bom a gente ir mais pra cá Pegar um canto de proteção Ah, aqui Arrumem a artilharia aí, gente, que o negócio tá vindo Como diria a Jax, né? Aí vem eles Assim, eu perdi tempo de artilharia movimentando ela Enquanto isso, cadê as unidades dele? São os mais fortes Essa aqui, né? Dread Legion Great Apples Fire at will Enquanto isso, a gente pode lotar de miragem aqui na frente Eita Eita Mas eu nem super lancei Eita 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 Outra ilusão aqui... gênio... pode meter uma magia aqui nas unidades importantes deles O verdadeiro rei terrível ainda não está aqui Aparece o telefone! Vamos dar ele Pode ir para cima deles aqui, porque eles estão distraídos para a gente Vamos lá Arqueiros, pega os arqueiros deles lá atrás Mais uma unidade de ilusão aqui Cuidado, cuidado, cuidado que você não está com vida para brigar com esse bicho não Fica só de coach aí Veja o telefone! Estão estando longe! Agora, duas lutas! Aqui o cidadão bonito Parece o Sauron Está vindo aí o rapaz Estão prontos! Estamos prontos! A velocidade! Como é a nossa espécie? KK! Estou esperando a ordem! Estou esperando a ordem! Sim, senhor! Estou esperando a ordem! Aí vamos ao Shabit Vamo para o Shabit Vamo para uma ilusão para segurar o general deles O que você está fazendo, cara? Quebrou. Agora foi. Não entendi nada. A loja está quase morta. O Red King está chegando. Estamos prontos! O Red King está chegando. O Red King está chegando. O Red King está chegando. Está chegando agora. A formação. O Red King está chegando. O Red King está chegando. Não vou recuar para ele não morrer. Ele está sendo focado. Ele está chegando. Vou dar um auxílio aqui. Vocês podem te manquear aqui também. Pode manquear aqui vocês, Cavalaria. Você volta para o seu Tribuchê. Temos unidades importantes para matar lá. Vamos lá, Ugros. Peguem eles, Escorpiões e Ugros. O Red King está comendo aqui o meu Gênio. Peraí que é um Red Centurion. É um herói dele. Peraí, com isso é forte. Sim senhor! Estamos prontos! Fale! Pega eles! O que você pediu? Fale! Sim senhor? Vou ajudar aqui vocês cavalaria Passa perto desse maluco aí mano Ou passa perto Vamos alcançar os arqueiros deles Temos um chave desertando a gente aqui também Pega eles Aqui está quase Só as unidades de ilusão que estão quase morrendo aqui Pode jogar mais duas Nem estou super lançando essa magia e está dando erro Não sei porquê Sim senhor! Nossas armas são suas Nós temos que ir embora Apenas morra o chameite chato do caralho Apenas morrer Apenas morrer Apenas morrer Apenas morrer Vai deixar o saco das carruagens Apenas morrer sem perder nada de vida Eu não vou conseguir matar esse bicho não Vai ter que derreter E aí É Não 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 A situação é tensa e dramática. Teve munição só em um grupo de argueiros. O primeiro-general está quase morto. Nossa, voou muito longe. Beleza, o primeiro-general deles. Falta só o rei terrível de verdade agora. Bom munição da artilharia. A gente pode pegar outra? Sei lá, vai que dá certo. Não, não. Acaba a munição, acaba. Sai dai, ogro. Vocês não vão tancar esse cara nem fudendo. Vou colocar mais um clone para mim aqui. Estão derretendo, estão derretendo. Ufa! Ufa! Esse cara é tento de brigar. Estão derretendo. Vou pegar aqui em liderança. Morreu, mas passa bem. Ok. Ok, ok. Você coloca... Esse aqui. Proteção de ataques da distância. Daqui a pouco você vai ter seu elefante. Não é bom você... Tomar muito dano. Vamos pegar agora. Eucalabad. Resolução automática. Que isso, hein? Tem bastante gente na cidade. Pergamento da proteção. Pergamento da proteção. No pergamento da proteção. Desenho rude de um escudo de guerreiro. Mostrando um brazão desconhecido. De um reino muito esquecido. Coloca aqui. Espada flamejante. Coloca aqui. Hum... Guarnição aqui. Eu quero gastar o dinheiro que eu tenho que... O crescimento que eu tenho que melhorar aqui. Vou pegar as unidades do caos. Mas sim. Os deuses do caos temem o Nagashi sinistramente. E... Boatos. Boatos. Que eu já vi em alguns discords aí. Tá sendo desenvolvido um senhor lendário Nagashi pro jogo. Os mods, obviamente. Então pode ser que futuramente nós tenhamos Nagashi no jogo. Se ele não vier... Como DLC. Que seria legal. Tem o Nagashi pra jogar. Teremos ele com mods. Quem é você? Ah, é aquele necromante que ele... Começa? Medo da isolação automática. Certo. Engenharia de combate. Receita as tabelas aritméticas pro cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Beleza. Coloca aqui... Esse aqui também. Ataque corpo a corpo a corpo a corpo pra voltar no deserto. Aqui pro elefante você também. Mais um elefante pro exército. Guarnição. Crescimento. 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 Aqui pode botar isso aqui. Pé de pedra e armadura pras unidades é muito bom. E vamos descendo. Aqui também porque eles tem um exército aqui embaixo. Que provavelmente deve estar indo pra cidade de... A cidade ali do meio agora. Beleza. Pode botar guarnição aqui. Marco... Reposição pra todos os exércitos é bom. Lago Esmeralda. Lago Esmeralda de Itza com suas águas que brilham e curam. É de uma beleza incomparável. Capaz de encantar até um sangue frio. Vou colocar aí. Magos. O Eltarion está fugindo de mim. Eu só quero sua espada. Pergaminho do ambar. Pergaminho do ambar. Pergaminho é onde se lesse o transambar. O moral dos inimigos é ceifado conforme ele se torna um ambar. Pergaminho do ambar. Eu não sirvo nenhum mestre. Eltarion vem aqui amiguinho. Eu juro que não vou fazer nada demais com você. Com esse aqui. Que você toma muito dano na gente daquela distância. De 31 emboscada. Mas já foi. Pode colocar esse aqui. Gerar tompeiro. Importante ter tompeiro. Que se não. Já sabe né. Já quer meio gritar com a gente. O que eu colocaria para você agora. Eu gosto bastante desses arqueiros aqui. Eles são bem sinistros. Já que eu já tenho um exército com quatro snipers. Você vai ter arqueiro. Tiro não faz ideia do que está acontecendo. Lá você vai ter minha chance de pegar a espada de Kain. Eu vacilei. Entendo tudo bem. Que turno que a gente está. O vazão deve estar próximo. E aí a gente vai ser atacado pesadamente pelo caos. 121. Faltam 9 turnos para invasão. A gente tem algum acordo com eles. Pega feras. Pacto de inagressão. Posso convidar ele para ganhar com ninguém. Vou pegar esse o aso aqui que eu tenho interesse. Vai dar um tempo para o rei terrível se recompor. Para me dar um desafio na pirâmide. Só mais um turno. Magos. Vem para cá. Quero ver como é que está essa facção aqui do... Do rei Nambar. Tá. Quem falta mexer. Você já mexi. Gondemar já mexi. Saladina já mexi. Sadiq. Não vai alcançar agora aí. Não tem presença militar aí também. Rua Lothau. Tinha um exército aqui. Tinha. Coloca esse aqui. Ah eu falei velho. O modkizai está bugando ainda. A gente pode colocar aqui. Aumentar a renda gerada é bom porque a gente tem ouro aqui, então vou fazer isso aqui, não tem mais nada para eu construir ele mesmo Só falta você que está recrutando Suaves Dá para melhorar esse aqui para level 5 E vamos de passagem de turno de novo O próximo turno é melhorar a cidade ali para pegar o marco das construções do caos O Arca... não sei onde ele está indo O Gringor está com bastante território ali pelo que eu estou vendo no mapa Sinistramente... é bom que ele vai rivalizar o Império Aliança Militar, Bretonnia e Elfos Está aí uma coisa rara de acontecer É a Order Tide E... A gente tem um exército pronto deles ali E aqui eu não tenho a Guarnição ainda né Porque eu estou guardando crescimentos Beleza... Beleza... Fazer mais um turno aqui por hoje Vamos pegar esse aqui... Proteção do ataque à distância também Tem aliado... Os anões... Beleza... Audazes... Se divira não é covarde... Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas Beleza... Batom montado já vi... A armadura catapraque... não, pode vir de novo Aqui mais um level só pra gente pegar o nosso elefante Perderam a cidade aqui pra quê? É uma esfera? Ah, foi pra os orcs mesmo Ai, pode colonizar, vai Tira isso aqui Agora aqui é o... não, não é o Kalabadi, é o Bel Aliad Melhor aqui Level 4 não compensa colocar, senão a gente vai perder a guarnição Pode guardar essa aqui O herói vem pra cá um O outro vem pra cá Ficar de olho nessa pirâmide aqui Que é daqui que ele vem Magos... o Eutário está voltando ali, hein O Eutário está voltando ali, amiguinhos Temos que esperar ele... dar uma vacilada Aparentemente dá pra me buscar aqui, vamos ver Se eu conseguir pegar a espada de Kayne Seria uma pessoa muito feliz Pegar a espada de Kayne Abraça o... espírito caótico da Arábia aí Só vamos Pode botar essa aqui também, aumentar a renda aí Falou, cadê? Boa noite Falou, cadê? Boa noite A gente tem o Alcãs aqui já, né? A gente tem o Alcãs aqui já, né? A gente tem o Alcãs com os dois exércitos Foi neste momento que sentinela de chat Sabia que havia cometido um erro Deixa a máquina controlar esses aqui E vamos lá bombardear eles de Sniper e Catapulta Então os reforços vão vindo aqui Aguardamos eles aqui então Catapultas Snipers Os Ogro aqui no meio Olha lá Exército Bombardeiro, foda-se Vamos analisar Alguma pedra tem que passar dessas árvores Passou E daqui a pouco vem o Alcãs dos Snipers Os caras tem muito herói, né? Lá vem bala Tão tudo de herói, mano, esses quatro ali Tão tudo de herói, né? 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 O que você acha? Que coisa você acha? Não. Vamos lá ver eles Sem problemas, os reforços perfis já chegaram Agora avança, homens da arábia! Se estiver vendo alguma coisa aí, me fala que nem eu estou vendo Estou aproveitando, estou pelo show Se for o show, atratando Se for o show Nosso arma são suas! Vamos lá! O bagulho está louco, vocês voltam, não sei se vocês estão lutando, mas voltam Um monte de projetos lá atrás para perseguir O famoso ditado, virou apanha mais O surfador de escorpião lá no fundo Brabíssimo Acabados Foi louco Gostei dos meus 4 snipers atirando Não pegaram muitas kills Mas eu gostei É isso, batalha de cidade Eu jogo pelo show Eu fico mais assistindo a batalha do que jogando Câmera das visões já estou com o marco aqui Que é muito bom Pode colocar guardição Resa Todo mundo rezando para pegar a espada de Kayne no próximo turnê agora Espero que a chance é real Vem! 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 Ele é realmente A espada de Kayne É minha Dissipa Brumas, com o obstinado defensor derrotado Ultuan está exposta, derrotou Eltarion Dissipa Brumas, com o casmo, resistência a ataques a distância mais 10%, atributo e defesa contra investidas de unidades grandes, subjugos azuis, espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes, conquistou vitórias sobre os elfos nobres várias vezes Aqui vai pegar mesmo, tem guarnição Beleza... A espada lhe convoca... A espada de Candy sempre busca os poderosos, você derrotou a pessoa que portava essa espada, o sangue do oponente caído mal esfriou e ela já lhe convoca, é hora de liberar o poder divino contido nessa lâmina Conquistar Choque e Aoi, eles não saberão o que atingiu eles, aumentou mais o dano do projétil os nossos snipers A extraordinária espada de Candy, era uma arma com força incomparável, pense nas glórias que lhe aguardam Dano perfurante mais 450, ataque corpo a corpo mais 25, essência global mais 20% Possibilita ataques de magia, habilidade espada de Candy e atributo inabalável Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Eu não lembro se dá pra passar a espada de Candy, porque eu não queria deixar com ela Pera aí, é só matar esse cara aqui Escudo de magia, esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado Deixa eu botar essa rebelião aqui Morreu uma galerinha aí Não tem problema Terminei de matar a facção aqui Terminei de matar a facção aqui Tá lá Só pra não esquecer de matar ela depois Pode montar num grifo aí agora Se tem mais um ponto pode colocar Reagrupar Você coloca raios Você coloca seu elefante E... armadura Tá, cadê meu outro general? Só pra ver se dá pra passar a espada Eu não lembro se dá Não dá, né? Triste que eu quero deixar ele com a... Eu quero deixar ele com a cemitéria de fogo, velho Porque ela é muito boa Assim, não é melhor que a espada de Candy Mas tudo bem, eu fico com ela então Se não der pra trocar mesmo Pode colocar... Aqui Beleza Pode melhorar aqui Possibilidade Tem mais Pode botar aqui Possibilidade